Tão falando da minha vida que eu bebo todo dia Mas não falam que eu trabalho pra caramba Ei, 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 ei Dia cinco da matina eu já tô na correria E a minha disposição é quem me banca Vou fazer o stories mostrando os boletos Que chegam pra mim Você que tá falando me dá uma moral Faz um pix aí E me deixa, me deixa Me deixa beber, me deixa beber Eu bebo com meu dinheiro Eu tô bebendo de você Me deixa beber, me deixa beber Toma conta da sua vida Que a minha eu sei viver Tão falando da minha vida que eu bebo todo dia Mas não falam que eu trabalho pra caramba Ei, 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 ei Dia cinco da matina eu já tô na correria E a minha disposição é quem me banca Vou fazer o stories mostrando os boletos que chegam pra mim Você que tá falando me dá uma moral Faz um pix aí Faz um pix aí E me deixa, me deixa Me deixa beber, me deixa beber Eu bebo com meu dinheiro Eu não dependo, eu não dependo de você Me deixa beber, me deixa beber Toma conta da sua vida Que é minha eu sei viver Me deixa beber, me deixa beber Eu bebo com meu dinheiro Eu bebo com meu dinheiro Eu não dependo de você Me deixa beber, me deixa beber Olha só, as contas vão ficando pra depois Não se mexe na sua vida, hein Primeiro eu, minha família E depois as contas Me deixa beber Oba, oba